De acordo com o delegado de Polícia Civil, Éder de Oliveira, a prisão foi realizada na manhã desta sexta-feira. O homicídio qualificado ocorreu no dia 3 de março de 2024, em Itapejara do Oeste. Segundo o delegado responsável pela investigação, a vítima tinha 28 anos de idade. Vítima de homicídio por ferimentos ocasionados por arma branca, por golpes de faca. Foi instaurado inquérito policial, ouvi todas as testemunhas referidas e identificadas no curso do operatório e foram demonstrados a periculosidade desse indivíduo. Ele foi identificado, a equipe de investigação conseguiu identificar que ele esteve na residência onde a vítima foi atingida por golpes de faca e representamos pela preventiva dele e demos fiel cumprimento ao mandato na data de hoje. O falecido esteve em um bar com a ex do autor, é isso? Isso, eles estiveram na praça central da cidade de Itapejara, frequentaram os bares das imediações. Foi apurado que a vítima esteve na companhia da ex-convivente do suspeito, eles estariam bebendo, ingerindo bebidas alcoólicas no local e nessa circunstância teria ocorrido uma luta corporal. Os dois se agrediram reciprocamente, inclusive o suspeito teve uma lesão na região da boca que necessitou de atendimento médico no hospital, na casa hospitalar do município de Itapejara. Levantou que a partir dali, ele se deslocou até a residência da sua ex-convivente, onde ele acreditou que a vítima poderia lá estar. Logo depois, a vítima chegou. Nessa circunstância, ele o aguardava na posse de uma faca, circunstância na qual ele efetuou vários golpes de faca e acabou ocorrendo na morte da vítima. O suspeito tem outras passagens e está preso na cadeia pública de Pato Branco, à disposição da justiça. Ele tem diversas passagens também por agressões, inclusive com faca. Inclusive, a ex-convivente dele teria estado na companhia da vítima, ele tem agressões contra ela e respondia por medidas protetivas.